E quando você tem um planejamento eficiente, você não vai ter esse problema. E uma coisa que eu gosto de dizer é, eu sou apaixonado por BIM. Eu amo a modelagem de informação. Sendo que eu gosto muito mais que BIM, é ter uma obra industrializada, uma obra eficiente. Se o BIM é uma forma que faz com que eu gere eficiência, eu vou utilizar. Ah, mas ele é só bonitinho. Ele faz 3D, ele faz um filmezinho da obra. Tá me gerando eficiência? Não. Então eu não vou querer. Mas se ele gera e como gera, eu vou querer. Por quê? Se não, se eu não estiver inovando e gerando resultado, eu vou estar só inventando. Fazendo coisa da minha cabeça. Até parecendo um pouco que eu falo com o Steel Frame. Que as pessoas, ah, mas Steel Frame é caro. Eu falei, cara, é caro pra quem não sabe utilizar corretamente. Porque senão vira só bonitinho. A partir do momento que o cara não segue uma metodologia, segue uma técnica, segue boas práticas, ele não vai trazer eficiência. E aí quer entrar num negócio, né? Que as pessoas me chamam de maluca, né, Igor? Eu tenho um especial aqui no YouTube. Que só, eu vou, sério. Quando eu soube esse especial, eu sabia que dá oi. Eu fiz só de sacanagem. Eu construí uma casa de, foram, acho que 87 metros quadrados, em 18 dias. E com uma mão de obra completamente inexperiente. Uma galera da roça que tirava leite de vaca. É sério. E aí, o que que acontece? Como é que eu tornei isso possível? Seguindo uma metodologia. Entendeu? Tendo boas práticas. Sim. Utilizando o melhor da ferramenta. É a mesma coisa. Se, né, se você... Aí, eu acho que cabe você ter ciência. Se você quiser fazer com o Steel Frame só porque é bonitinho, da mesma maneira, você pode pegar o BIM, achar que tá fazendo em BIM, mas no fundo você só tá fazendo 3D bonitinho no Revit. Não tá usando... Vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho. É. Vai ser o mais eficiente, o mais otimizado, o mais veloz, o mais econômico. Ou com melhor qualidade? Provavelmente, não. Helena, uma coisa engraçada, eu fui recentemente pra Inglaterra. E lá, andando assim, aí eu ficava com o olho de engenheiro, né? Fico olhando todas as obras e... Olha o monumento aqui. Não, quero monumentão. Quero olhar que é aquela que me fez ali sendo que é monumento em 1200. Ah, muito antigo. Aí, eu tô olhando aqui a construção. É impressionante como eles chegaram em um nível de industrialização. E eu acho muito bacana você pensar no nível de industrialização porque é a chamada que eu... Eu gosto de enxergar a industrialização como caminho da construção civil pra chegar em muitas engenharias e outros tipos de construções que estão tão avançadas. Tu entra numa fábrica de carro automobilística, é surreal, são robôs montando e tal. Você entra numa obra, muitas vezes, na cultura brasileira, é muito desorganizada, é uma confusão. O gestor da obra tem que ser psicólogo, tem que ser tudo. É babá de peão. É, tem que ser tudo. Então, quando a gente industrializa, coloca processos bem definidos, metodologias industrializadas, não metodologias antigas, metodologias que funcionam, que são industrializadas, que diminuem a sua mão de obra em prol de aumentar a eficiência, aí você tá chegando no nível maior da construção civil. Então, existem ferramentas que te auxiliam nisso. Lá, por exemplo, na Inglaterra, que eu vi muito, 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 era pré-fabricado, era lego, eles brincavam. Até, pegando o hype do coronavírus, que tá tendo agora muito, não sei se você viu o hospital que foi construído. Ah, eu vi, da China, todo mundo lá. É, todo mundo lá. Não tem, não tem... Muita gente perguntou, não é impossível fazer isso. O que os caras fizeram foram ter um planejamento bem feito, muito bem estruturado. Eles, o pessoal falou assim, ah, tinha muito trabalhador na obra. É porque não viram os escritórios de planejamento quando eles estavam fazendo essa obra. Porque devia ter muito mais, entendeu? Devia. Então, fizeram todas essas modulações, encaixaram tudo perfeito, pra chegar lá na obra, só encaixando. Lego, lego. Era feito na fábrica, trazia. E, lógico, a China tem toda a sua grandiosidade, eu não quero nem imaginar como é uma fábrica de pré-fabricado lá. Mas, esse é o conceito que a gente tem que trazer, mesmo que em menores proporções, pras nossas construções. E até cai num negócio, né? Eu não sei porque as pessoas acham que só porque é uma obra pequena, você não precisa inovar, você não precisa melhorar o processo, você não precisa tentar otimizar ela. Ah, não, é um negócio pequenininho, bobeira. Cara, é o contrário. A gente tem que começar sempre, né? E eu acho que... Eu vou falar sério, Igor. Eu fico até, às vezes, com dó. Com dó mesmo. Porque um engenheiro demora cinco anos pra se formar, estuda cálculo, estuda projeto, estuda de aba quatro. E foi o que você falou. Ele chega na obra, ele não faz o que ele estudou pra botar em prática. Ele não trabalha otimização, ele não trabalha cálculo pra poder... Não é cálculo só de dimensionamento. Hoje em dia, o pessoal acha que cálculo é só pra dimensionamento. Cara, cálculo é pra várias outras coisas. E ele vira babá de peão, ele vira psicólogo, ele vira gestor de ego. E não bota em prática tudo que ele aprendeu, né? Tudo que ele estudou. E não só é engenheiro, não. É arquiteto, projetista, técnico de edificações. Não, e outra. Às vezes ele sabe, ele estudou, ele sabe como aplicar, e às vezes ele não aplica, isso é o mais triste, por conta de uma cultura que já tá enraizada. Então, o que ele vê acontecendo... É, ele fica, não, eu não quero mudar, eu não quero transformar. E é o que eu brinco. Rapaz, não precisa brigar. Você precisa provar. Se você provar que aquele resultado é melhor, não existe empresário que vai falar assim, ah, eu tô utilizando essa metodologia aqui, tô perdendo muito dinheiro, tô vendo aqui no papel, vou continuar utilizando. Mas não existe. Se ele existe, ele vai falir. Porque o processo do capitalismo, você tem que estar inovando e fazendo coisa diferente. O tempo todo. Se ele ficar querendo sempre o mais do mesmo aquilo ali, não vai dar certo. Vai chegar um concorrente e funcionar. Inclusive, se for nesse caso, eu sugiro montar uma empresa concorrente desse patrão e fazer um custo muito mais baixo. Porque aí você vai conseguir melhorar bastante. Em relação às pequenas obras, muita gente não quer implementar pra pequena obra, porque às vezes pensa que vai ser um custo muito alto, pra às vezes, ah, você vai economizar uma coisinha aqui e tal. Mas só que, quando você faz uma obra menor, você tem que entender também que o custo daquela implementação de determinada tecnologia vai ser menor. Então, vai ser proporcionalmente menor. E no momento em que você faz um pequeno, bem organizadinho e funcional, em uma obra de pequeno porte, que às vezes percentualmente a margem de lucro tende a ser maior, você ainda diminui mais aquele custo, tua faixa de lucro vai ser sensacional. Então, é que nem quando você entra num quarto, Helena, pequeno e bagunçado. Tem muita... Uma coisinha que tá fora, ele já é considerado bagunçado. Se você tá num quarto muito grande, numa área muito grande, você pode colocar muita coisa ali que ele ainda vai demorar a se bagunçar. Na obra pequena, um detalhezinho que pode acontecer errado é um custo a mais que já vai prejudicar na tua obra. Não, a gente vai precisar na obra inteira, né, gente? Então, tem que organizar o seu quartozinho pequeno, principalmente nas pequenas obras. E aí cai num negócio muito que eu acho que é o que a gente tem aqui, né? Maneiras de tornar a obra mais eficiente. E uma coisa que eu vejo até, Igor, que eu acho importante até a gente deixar claro o tempo todo, que eu vejo principalmente a mão de obra, o montador, o pedreiro, o profissional, falando, não, eles fazem essa otimização e aí corta o trabalho dos outros. Eu vejo muito as pessoas acrescentam nisso. Só que não é, né? Eu acho que o mais importante é eles entenderem que é o contrário. A gente tá otimizando, a gente tá trabalhando de uma maneira mais simples, mais fácil, e saindo de uma obra pra outra, cara. Olha, posso falar que eu sou a maior acostumada que eu sempre trabalhei com steel frame, né? Sempre busco a otimizar minha obra. Mas, cara, se eu tenho uma obra que dura um ano, eu, Kiko, hoje eu não aguento mais com aquela obra surtada. Eu acho que seis meses é o limite. Seis meses eu já começo a ficar assim. Incomodada, assim, né? Incomodada. O ano é tipo assim, tchau, eu quero ir embora, acaba. Cara, não adianta. É muito engraçado. Eu vejo uma propaganda de uma maquininha de cartão. E a maquininha de cartão fazendo piada de obra. Que tinha um pedreiro lá e um engenheiro. Aí o engenheiro falou, não, pro cliente, não, essa obra aqui vai durar três dias. Aí o pedreiro olhou pra cara dele, tipo assim, o que que você tá falando, né? Aí virou o engenheiro pro cliente, não, não, desculpa. São três semanas. Então, você vê até pra, tipo assim, pra propaganda na televisão, já tem essa cultura de que, ah, não, obra atrasa, obra demora. E eu acho que a gente tem que brigar muito o tempo todo pra fazer, acabar com isso. Mudar essa filosofia, né? Uma coisa que eu acredito muito também, tipo, ah, a tecnologia tá favorecendo tirar muitos cargos e tal. Eu acredito que, quando a tecnologia aparece, é meio que uma barreirazinha de entrada pro próximo nível do profissional. Então, se o profissional entende assim, caramba, se tiver muita tecnologia na obra e eu aprender determinada tecnologia, eu não vou ser mais aquele cara da base. Eu já vou conseguir dar um... Um passo a mais. Um passo a mais. Ah, se eu sou um funcionário especialista em light to frame, que eu já tenho experiência nessa área, quando o pessoal quiser fazer essa obra, mesmo sabendo, ah, mas light to frame, você vai conseguir ter funcionários com menor experiência. Mas se ele sabe que você tá lá e tem mais experiência, vai virar o líder de toda aquela... Cadê? E o próprio empresário, o próprio engenheiro, ele vai começar a te delegar mais atividades pra que você possa fazer. Isso vai subindo posição. Então, a gente tem que ver a tecnologia como um aliado pra aquela coisa que a gente falou agora... Vai crescer e melhorar de vida. Da diferenciação. Da diferenciação. Olha só, se eu tenho um lugar que eu posso desenvolver, que eu sei onde posso aprender, e muitas vezes o pessoal nem sabe, se eu tenho um... O que eu posso me diferenciar e eu sei... Eu tenho essa vontade de fazer, é o colo perfeito, entendeu? Então, eu acho que você tem que ficar feliz de que essa tecnologia tá entrando. Porque você pode se especializar nessa área. Não, pode não ir... Cara, eu vou te falar que isso me lembrou um caso, né? Eu tenho um aluno, o Nélio. Ele era motorista de caminhão, tá? Ele era caminhoneiro. Aí ele sofreu um acidente. Perdeu a visão de um olho. Aí ele não podia mais dirigir. Imagina o cara. O cara ficou arrasado, etc. E aí ele tava pensando, pô, eu sou o cara novo. Acho que ele tinha 40 e poucos anos. E aí ele fala, cara, o que eu vou fazer? E ele falou, pô, eu tava vendo o vídeo no YouTube, achou o vídeo meu aqui no YouTube. Ele falou, pô, que negócio bacana, hein? E eu acho que isso aí dá pra trabalhar. Você acredita? O cara foi lá, fez o curso online, fez a imersão, voltou pra cidade dele, aí vai um negócio bacana. Ele teve a humildade de saber que mesmo ele entendendo muito o estilo frame, porque ele já tinha feito já dois cursos, ele nunca tinha trabalhado em obra. Ele entrou na obra como ajudante. E aí na obra ele se destacou e conseguiu uma posição mais alta em pouco tempo. Por quê? Porque ele tinha diferenciação. Apesar dele ser ex-motorista de caminhão, eu nunca tinha trabalhado em obra. E hoje ele ganha mais do que motorista de caminhão. É questão da visão, né? De você, acho que, abraçar a mudança. A mudança vai acontecer. Eu acredito que é muito difícil você lidar com mudanças. Estou aqui, estou acostumado com determinada pegada, alguma coisa, alguma variável muda, você fica inseguro do seu futuro, porque o futuro fica meio incerto. O ser humano, por bem ele gosta de algo previsível, de saber o que vem pela frente, da segurança. Então, a mudança é algo normal, trazer o medo. É algo normal. O medo vai existir. A questão é, a partir do medo, você vai querer meio que ficar mais para baixo, achar que não vai conseguir, ou não? A partir desse medo, é hora de mudar, de fazer alguma coisa diferente e estudar mais e me destacar em algum determinado ponto ou determinada área. ou não? É hora de mudar, é hora de mudar. É hora de mudar. Obrigado.